Fala pessoal, canal Física 2.0. Tá na hora novamente, professor Davi aqui. Esse é o tópico 3 que eu tô fazendo aí numa playlist chamada aqui, ó, Especial Enem, que eu tô fazendo aqui com muito carinho mesmo pra essa galera que tá se preparando pra prova do Enem. Tô falando aqui de temas relevantes, temas recorrentes, que estão sempre aí aparecendo nessa prova. Nessa aula de hoje a gente vai ver isso aqui, ó, um pouquinho de circuitos. Essa aula, pessoal, de tópico 3, ela complementa a aula de tópico 2. Inicialmente eu ia até fazer uma aula só, sabe, sobre eletrodinâmica. Mas como é muita coisa, o vídeo ia ficar muito longo, provavelmente com mais de uma hora de vídeo. Então eu dividi, depois você, essa aula e a aula 2, uma complementa a outra, tá? Depois você confere a aula de tópico 2 também. Tá bom? A gente vai ver aqui um pouquinho de associação de resistores hoje. Curto-circuito, lei de on, potência, tá legal? Isso tudo. A festa toda, professor, a festa toda. Vem pra cá, pro nosso rascunho, vamos conversar aqui. Olha só. Lei de on, professor, e isso, que nem a gente viu lá no tópico 2, lei de on é muito importante quando a gente estuda eletrodinâmica, sabe? E eletrodinâmica, cara, é o tema mais recorrente no Enem, tá legal? Dos últimos 10 anos. Disparado. Tá sempre lá, professor. Sempre lá, só dá ele. Exatamente. Figurinha carimbada, tá? Então, a lei de on é muito útil. É largamente utilizada nessa parte de eletrodinâmica. A gente relembra logo ela aqui, u igual a r vezes i, tá? Aí hoje, como a gente vai ver também a associação de resistores, aí a gente relembra que esse r pode ser o valor de uma resistência só, ou o rec, a resistência equivalente de uma associação. Tá legal? Bom, vamos bem pra cá. Vamos lembrar aqui também a fórmula da potência, que é igual a ui, né, professor? U vezes i, isso aí. E os seus dois rostos, quando eu substituo uma fórmula na outra, eu posso reescrever isso aqui como u² sobre r, ou eu posso colocar assim também, potência é igual a ri². Tá legal? Beleza, Davizinho, cara, isso aqui estava no tópico 2, não estava não? Estava assim, você está acompanhando aí a playlist completa, a gente já até relembrou um pouco disso. Vamos um pouco além? Vamos lembrar também aqui a associação de resistores? Como é que eu acho aqui a resistência equivalente de uma associação de resistores? A resistência equivalente, pessoal, ela pode ser em série. Aí eu vou botar aqui S de série, tá? Resistência equivalente em série, Davi, cara, é só somar tudo, né, professor? Isso, Davi, cara, para mim podia cair sempre assim, só associação em série, que aí é só somar e matar a resposta, marcar a resposta certa, exatamente. Mas nem sempre vem assim tão fácil, né? Às vezes vem série, às vezes vem paralelo. Eu vou botar aqui, RECP, é o REC em paralelo. Aí em paralelo, pessoal, a gente tem assim, R1 vezes R2 sobre R1 mais R2, tá legal? Existem outras maneiras de calcular, você pode botar 1 sobre REC, é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3 e por aí vai. Tá legal? Quando aparece isso no Enem, pessoal, normalmente vem um circuito misto, em que você tem que usar tanta parte que está em série como está em paralelo, e aí a coisa fica complicada, né, pessoal? Isso, quando tem um circuito misto, parte dele vai estar em série, parte vai estar em paralelo, você vem resolvendo passo a passo. Não sei qual é a data que você vai estar assistindo esse vídeo aqui, tá legal? Mas tem isso tudo no canal, fique tranquilo. Professor Davi, eu estou muito cru ainda nessa matéria, sabe? Não vi quase nada aí do que você está falando, não tem problema não. Tem uma playlist com 6 vídeos que fala só disso. Corrente elétrica, lei de Ohm, a primeira e a segunda lei de Ohm, potência elétrica e energia elétrica. E depois tem mais uma outra playlist com 6 vídeos falando só disso aqui, ó. Resistência equivalente, associação de resistores, REC em série, REC em paralelo, sempre com teoria, exemplos e exercícios para você, ó, cair dentro, tá bom? Tem uns macetes que eu ensino no REC em paralelo, vale a pena você conferir lá depois, tá? E aí, Davi, cara, esse circuito aí é a nossa festa de hoje? É, nós temos aqui dois exemplos para relembrarmos coisas importantes. O segundo exemplo, inclusive, caiu uma questão cão na prova do Enem, numa segunda aplicação, questão muito boa. Temos muito a aprender com essas duas questões, inclusive, tá legal? Eu vou botar na tela o nosso anunciado e depois a gente vem para cá para atacar a questão. Vamos embora lá, uma tela aí para vocês. No circuito abaixo, todas as lâmpadas são iguais e circula uma corrente de 2 amperes quando a chave está aberta. Assumindo que as lâmpadas obedecem a lei de Ohm e que a bateria mantém uma tensão constante de 24 volts, pode-se afirmar que, com a chave fechada, a potência elétrica dissipada em cada lâmpada vale. Beleza, pessoal? Volta para cá para o quadro, então, para a gente começar a nossa brincadeira aqui. É o seguinte, para você entender tudo o que eu vou fazer aqui, a gente vai brincar bastante com essa questão aqui, vamos aprender muito com ela. Para você entender tudo o que eu vou fazer aqui, é importante, cara, que você tenha uma bagagem aí do seu cursinho, da sua escola, ou que você tenha assistido a essas duas playlists que eu falei. Vou botar um card agora para você clicar, caso você não tenha muita base sobre esse assunto, tá? Beleza, professor? Então, como é que a gente começa a questão? Você começa entendendo que, já que todas as lâmpadas são iguais, se eu falar que a resistência dessa aqui é R, aqui também tem que ser R, aqui também tem que ser R, porque elas são iguais, né, Davi? É. Se esse cara aqui for 10, aqui também é 10, aqui também é 10. Seja qual for a resistência de uma só, vai ser igual à resistência das outras, porque elas são iguais. Beleza, Davi? Todas elas têm o mesmo R? Tem. A questão também me falou que o I que circula aí vale 2 amperes, mas esses 2 amperes que circulam aqui é com a chave aberta. Então, vamos nos concentrar nessa chave um pouquinho só? Olha para cá. Com a chave aberta, cara, isso aqui é um interruptor, né? Ele pode ligar ou desligar a lâmpada. Exatamente. Com a chave aberta, tem como a corrente elétrica pular desse pontinho para esse? Tem como ela continuar o seu caminho? Tem não, professor? Só se eu fechar isso aqui. Isso. Aí eu fecho o circuito, passa a corrente pelo fio? É. Com a chave aberta, cara, não tem como as cargas elétricas saltarem daqui para lá. E aí, professor, o que você está querendo dizer? Que não passa a corrente elétrica aqui embaixo com a chave aberta. Não passa, não? Não. É como se isso aqui nem existisse? É. Beleza, Davi. Então, qual vai ser o caminho da corrente elétrica no circuito? Vai ser esse aqui. Ela sai aqui da nossa bateria, percorre o circuito por aqui, passa na primeira lâmpada, passa na segunda. Quando chega bem aqui, ela desce. Depois, ela passa pela terceira lâmpada aqui e volta para a nossa bateria. Esse é o caminho da corrente elétrica nesse circuito. Eu quero que você preste muita atenção no seguinte. A chave está aberta, passa a corrente nessa lâmpada, nessa e nessa. A corrente elétrica se dividiu em algum momento? Ela se separou? Não, professor. A corrente elétrica, ela passa sempre, ela fez uma voltinha ali, mas ela percorre o mesmo fio, né? É. E por que isso é importante? Você que está esperto aí, fala para mim. Porque é justamente assim que eu identifico se um circuito está em sério ou se está em paralelo. Sabe o que eu já vi? Eu já vi muito aluno pensar que esses caras aqui iam entrar em paralelo só porque esses dois resistores estão no fio de cima e esses dois resistores estariam no fio de baixo. E eles não conseguem ver que é o mesmo fio para os dois. Estão entendendo? Está vendo, cara? Isso aí é um fio, né? É, velho. É um fio de copo. Você vai ali e compra um metro de fio ali na loja de ferragem. Cara, você pode dobrar ele do jeito que você quiser. Peguei o fio aqui, aqui eu dobrei, aqui eu dobrei de novo. Beleza, liguei ele na bateria. É o mesmo fio, entende? Entendi, professor. Num primeiro momento eu posso me enganar, né? É, toma cuidado. Para estar em paralelo, cara, a corrente elétrica, ela precisa se dividir, entende? Em um e dois, tá legal? Ela precisa se dividir. Ela chega num ponto aqui e ela se divide em duas ou mais, tá legal? Entendi, professor. Quando ela chegou nesse ponto aqui, ela se dividiu em alguma coisa? Puxou outro fio para lá ou para cá? Não, Davi, ela só fez a volta. É, é como se fosse um carrinho. Virou aqui, virou aqui, virou aqui de novo. É o mesmo fio, isso. E se é o mesmo fio, cara, isso aí não tá em série? Tá sim, professor. Já sei que é uma associação em série? É. E qual é a graça da associação em série? É que a gente soma todos os resistores. Agora, olha para lá ou olha para cá? O que eu já sei? Professor, eu já sei que o U vale 24. Eu também já sei que não passa corrente aqui embaixo, só lá em cima. Boa. Eu já sei que é uma associação em série. E eu já sei que eu tenho um I dessa associação em série. Cara, se eu aplicar a lei de Ohm, eu não consigo achar a resistência equivalente? Consegue, professor. Por quê? Porque quando você olha para cá, lembra, deixa eu botar aqui de azul. Eu já sei que a resistência equivalente desse cara não é R mais R mais R. Tá em série, né, professor? É. É só somar os três. Isso. R mais R mais R é 3R. Então, o REC vale 3R. Davizinho, cara, agora é só eu jogar isso na lei de Ohm? Exatamente. Vamos jogar isso na lei de Ohm? Bom, vou botar aqui de vermelho. U é igual a REC vezes I. Vem para cá. U é igual a REC vezes I. Tá legal. Então, vou achar quem? Vou achar o valor de uma resistência só? Exatamente. Vejam. No lugar do REC, eu vou botar 3R. Tá legal? No lugar do I, eu vou botar o 2. E no lugar do U, eu vou botar o 24. Então, vamos lá. 24 é igual a 3R vezes 2. Isso não dá 6? Então, repete o 24. 3 vezes 2, 6R. É igual a 6R. Agora, é só dividir essas duas coisas e achar o valor da resistência de uma lâmpada só. Tá legal? R, então, é igual a 24 por 6. Beleza. Aí, sabendo isso, eu sei quanto vale o REC, né, professor? Claro que sabe. Então, 24 por 6, cara. Presta muita atenção. Isso aqui vai dar 4, né? 4 ONGs. 4 vezes 6, 24. Cada um desses caras aí, eu vou botar ali na própria figura para a gente não esquecer mais. Cada um desses caras aqui tem o valor de 4 ONGs. Ou seja, o R aqui é 4. E como todos são iguais, o R aqui também é 4. E o R aqui também é 4. Beleza. Agora, a gente não esquece mais, tá? Professor Davi, cara. A resistência da lâmpada, ela muda? Não, pessoal. A resistência da lâmpada é constante. Tá bom? R é igual a constante. Ela não muda, né, professor? Não, ela vale sempre 4, tá bom? Cada uma aí vale 4. E agora? Agora a gente calcula o que a questão está pedindo. A questão está pedindo para a gente achar a potência dissipada em cada lâmpada. Você só precisa lembrar do seguinte. Ela quer a potência dissipada em cada lâmpada, mas quando a chave estiver fechada. Porque, ainda que você esquecesse disso, você calculasse com a chave aberta, não tem nenhuma opção que vai bater. Quer ver? Olha para cá. Potência. Vou pegar aqui, ó. Olha quem eu já tenho. Eu já tenho o R, eu já tenho o I. Porque a questão já tinha me dado o I, desde o começo. E eu achei o R agora, né, Davi? Foi. Então, a potência dissipada aqui, eu tenho o R, tenho o I. Vou jogar direto ali, né, professor? I²? Isso. R vezes I². Então, a potência vai ser igual. Quanto vale o R? 4. Quanto vale o I? 2. 2², 2 vezes 2, 4. 4 vezes 4, 16. Professor Davi, cara, não tem nenhuma opção que seja 16, né? Pois é, não botei não, justamente para não confundir ninguém, tá? Para não induzir ninguém ao erro. Presta atenção. A questão não quer que você calcule a potência com a chave aberta, não. A questão quer que você calcule a potência com a chave fechada. Beleza, vamos fechar a chave, então? Deixa eu tirar isso aqui daqui e botar aqui a chave fechada. Beleza, professor. Fechamos o circuito. É, agora, meu camarada, presta muita atenção, olha para cá. Quando a corrente elétrica chegar aqui nesse ponto, ela vai descer, vai passar por aqui e vai subir de novo até aqui. E não vai passar mais corrente elétrica nessa lâmpada de cá, não. Não vai não, professor? Não vai não, cara. Presta atenção. Eu dei para a corrente elétrica um caminho mais fácil. E a corrente elétrica, acredite, ela sempre escolhe o caminho mais fácil. E qual é o caminho mais fácil para ela? É o caminho sem resistência. Aqui ela passa pelo resistor de 4 ohms. Aqui ela passa por nenhum resistor, só pelo fio condutor. Qual o caminho que ela vai escolher? O caminho mais fácil. Ou seja, a gente, cara, deu, ofereceu para a corrente um caminho sem resistência. Então, ela passa por ali. E esse resistor, professor, ele apaga essa lâmpada, deixa de funcionar? Exatamente. Se não passa corrente elétrica nele, ele vai funcionar. Não. Então, essa lâmpada apaga. Galera, aí embaixo, no PDF, que eu vou deixar para vocês fazerem alguns exercícios, um deles, você vai tentar fazer sozinho, tá? Primeiro, você vai tentar fazer sozinho. Um deles, a resolução está em vídeo, tá legal? E eu mostro no vídeo isso acontecendo de verdade, sabe? Eu boto ali, boto o perímetro, boto o voltímetro e tudo mais, boto as lâmpadas e ligo aqui um gatilho aqui justamente para você ver que esse cara apaga mesmo de verdade, deixa de funcionar, tá? Mas primeiro, eu vou botar aí embaixo no PDF, tá bom? Beleza, professor, se esse cara não é percorrido mais por nenhuma corrente elétrica, ele deixa de participar da associação, ele deixa de participar da associação. E aí, já que ele não está mais participando do circuito, isso vai mudar o nosso REC lá, que era 3R, o nosso REC inicialmente deu 3R. Ou seja, o nosso REC, como cada R deu 4, 3x4 era 12. 12 ohms. Agora, cara, que esse cara não está mais na jogada, não é percorrido mais por nenhuma corrente elétrica e ele e essa lâmpada apaga, meu camarada, só sobrou essa lâmpada aqui e essa aqui, que continuam em série, numa boa. Só que o REC agora não vai ser mais 12. Não, né, professor? Não, velho. Deixa eu botar aqui de roxo. O REC agora, meu camarada, com a chave fechada, vou botar aqui, olha, chave fechada. Com a chave fechada, só sobrou esse cara e esse. Quanto é 4 mais 4? Professor, o REC agora é 8 ohms? É. E se eu mudo o REC, se a minha resistência equivalente diminuiu, a corrente elétrica não vai continuar sendo 2. É só você aplicar a lei de ohms que você vai ver isso. Olha para cá. U é igual a REC vezes I, né? É, professor. Davizinho, cara, o REC sendo 8 e o U sendo 24, eu vou achar um novo valor para o I? Exatamente. Vamos lá. No lugar do U, 24. No lugar do REC, o 8. Quanto vai dar o I agora? 24 dividido por 8. 24 por 8. 3 vezes 8 é 24. Isso dá 3 amperes. Caramba, professor. Bem que você falou que o I ia mudar. Muda sim. Eu diminuí a resistência equivalente do circuito, a corrente elétrica tem que aumentar. Essas coisas funcionam assim, sabe? Quanto menor a corrente, quanto maior a resistência equivalente, menor a corrente. Quanto menor a resistência equivalente, maior a corrente elétrica. O próprio nome já diz. Resistência resiste. Se eu estou diminuindo a resistência, a corrente elétrica sobe. Se eu aumento a resistência, a corrente elétrica diminui, já que essa tensão é constante. Deu para entender, pessoal? Agora é só finalizar, professor? Agora é só finalizar. Vou finalizar aqui de roxo. Vamos lá. Galera, eu quero calcular a potência, né? Isso. Aí eu já sei que o I agora é 3 e eu já sei que o R, o R é constante, ele vale 4. O R de cada uma continua sendo 4, né, professor? É isso aí, cara. Então, eu vou fazer aqui R ao quadrado. Isso. 4 vezes 3 ao quadrado. A potência, então, vai ser igual a 4. 3 vezes 3 é 9. A potência é igual a 36 watts. Tá legal, pessoal? Nosso gabarito aqui é a letra C. Professor Davi, cara, eu poderia... Veja se você quer printar essa tela aí, que talvez eu precise apagar alguma coisa, que eu vou continuar falando umas coisas aí, tá? Professor Davi, cara, eu poderia calcular com alguma outra dessa, porque nós temos ali 3 fórmulas para potência, né? Eu não poderia usar a primeira, não? Ou a segunda aqui? Poderia sim. Você poderia usar a potência é igual a U vezes I. Numa boa. Desde que você saiba o que está fazendo. Eu já sei que o I agora é 3. Beleza. Então, a potência vai ser igual a U vezes 3. Show. Só cuidado. Não vai meter o 24 aqui. Porque isso aqui é uma associação em série. E o que você precisa saber do U na associação em série? Professor, na associação em série, o I é o mesmo. É. É o mesmo I para todos os resistores. Isso. Mas o U, ele se divide. E se esses dois resistores são iguais, fica fácil perceber que isso aqui se divide também de maneira igual. É por isso que é importante você ter assistido a essa aula de associação de resistores para entender direitinho esse passo a passo que eu estou falando aqui. Porque lá eu explico isso desde o início. Dois resistores iguais e esse U é 24. Então, vai ficar 12 volts para cada um? Vai sim. Então, para eu calcular a potência só nesse aqui ou só nesse aqui, eu não posso usar o 24. Porque a tensão aplicada nele não é 24. É 12. Então, aqui eu coloco o 12. E vou achar uma potência que é 12 vezes 3 que também vai dar 36 watts. Davizinho, cara, podia fazer a mesma coisa com essa fórmula? Também. Desde que eu trabalhasse com 12 também. Eu ia ficar aqui, olha, potência é igual a 12 ao quadrado dividido pelo valor dessa resistência aqui. Que é a resistência de um só, né, professor? É. Porque ele quer a potência em cada lâmpada, tá? Não esquece isso. Então, vamos lá. A potência aqui ia ser igual a 144 por 4. Por 2 dá 2. Por 2 dá 72. e a metade de 72 é 36 watts. Tá bom, pessoal? Ou seja, qualquer uma dessas potências, dessas fórmulas iam te jogar na mesma resposta. Basta você saber trabalhar com elas e saber o que está fazendo. Tá? Não só decorar a fórmula. Tem que saber como aplicar. Tá legal? Beleza, Davi? Seio, cara, deixa eu printar isso aí de novo. Vê aí se você quer printar, pessoal, que eu vou ter que apagar isso aí para a gente fazer o nosso próximo, nossa próxima questão. Tá legal? Vamos lá. Tá legal, pessoal. Vamos ver como é que o Enem já cobrou isso? Questão muito interessante. E aí embaixo no PDF vai ter mais questões também boas no modelo Enem e algumas que também já caíram no Enem também para você praticar um pouquinho mais. Acompanhe aí a leitura da questão na tela. Um eletricista projeta um circuito com três lâmpadas incandescentes idênticas conectadas conforme a figura. Deseja-se que uma delas fique sempre acesa. Por isso, é ligada diretamente aos polos da bateria entre os quais se mantém uma tensão constante. As outras duas lâmpadas são conectadas em um fio separado que contém uma chave. Com a chave aberta, pessoal, desligada, a bateria fornece uma potência X. Assumido que as lâmpadas obedecem a lei de Ohm, com a chave fechada, a potência fornecida pela bateria em função de X é... Tá legal, galerinha? Volta para cá, então, para a gente atacar a nossa questão. Bom, se você já conseguiu identificar aí que realmente é uma questão muito parecida com a nossa primeira, com o nosso primeiro exercício e está se sentindo confiante para fazer sozinho, pausa o vídeo aí, cai dentro, tenta fazer sozinho, depois você me conta se conseguiu, tá? Beleza, Davi, a chave está aberta aqui, né? É. E aí, Davi, cara, não passa corrente elétrica lá em cima não, né? Não. É como se esses caras nem existissem no circuito. Isso. Nessa configuração, a potência vale X. Então, cara, eu já sei que a potência vale X, não passa corrente lá em cima, só aqui na lâmpada 1. Sai daqui da bateria, né? Vou passar corrente ali, volta para cá e essa lâmpada está acesa, ela está funcionando. Beleza, professor? Então, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Vamos botar aqui, olha, que seja U a tensão constante aí dessa bateria. E a potência é o X, né, Davi? Exatamente. O que eu sei sobre todas as lâmpadas? Todas elas, Davi, elas são iguais. É. Então, se aqui for R, aqui também é R, aqui também é R. Meu amigo, não invente nada. Elas são iguais. Tá bom, professor. Já sei o U, já sei o R. É melhor trabalhar com essa fórmula aqui, né? Não, é garoto. É isso aí, meu camarada. Vamos lá. No lugar da potência, eu vou botar o X. Show. Igual. U ao quadrado. U ao quadrado. Dividido pelo R. Como só essa aqui que está nessa configuração com essa chave aberta, só essa aqui que está ligada, só ela que funciona, o R aqui é o próprio R, professor. É. A resistência equivalente ali é só esse cara aí mesmo. Isso. Show de bola, Davizinho, cara. E aí, quando a gente fechar essa chave? Aí, meu camarada, vai passar corrente lá em cima e ao passar corrente lá em cima, essas duas passam a participar da festa. Show, Davizinho, cara. Deixa eu ver se isso está em série ou se isso está em paralelo. Meu amigo, é um circuito misto. Quando a corrente elétrica chegar aqui, ela vai se dividir, entende? Parte dela vai passar por essa resistência aqui, que eu vou chamar de I1. E uma outra parte vai lá para cima, que eu vou chamar aqui de I2. I1 e I2. Uma parte vai passar por esse resistor, por essa lâmpada I, e a outra lâmpada vai passar por essas duas aqui, que eu chamei aqui de I2. Eu quero que você veja logo de cara que essa corrente I2, ela passa pela lâmpada II, mas também passa pela lâmpada III. Então, eu te pergunto, essas duas lâmpadas aqui estão em quê? Tá vendo? Elas são percorridas pela mesma corrente. Isso. Estão ali no mesmo fio, né? É. Elas estão em série, não estão? Estão, garoto. Estão. Então, eu tenho duas lâmpadas em série. Em série é só somar, né, professor? É. Então, esse REC aqui, pessoal, em série, deixa eu botar aqui de vermelho, o REC, o REC em série, é igual a essa lâmpada, mais esse resistor, mais esse? Isso. R mais R? Isso. Dois R. Agora, esse REC que está em série aqui, esses dois R, vai estar em paralelo com esse aqui, não vai não, professor? Vai, porque a corrente se dividiu, se ela se dividiu, meu camarada, está em paralelo. Professor, em paralelo, essa é a história aqui do produto pela soma? Boa, é isso mesmo. Então, vem para cá. O REC em paralelo vai ser igual. Vamos dizer que essa parte de cima aqui vai ser o R1 da história e essa parte de baixo aqui vai ser o R2 ou vice-versa. Tanto faz na multiplicação ou na adição, essa ordem aí dos fatores, das parcelas, não vai alterar o resultado final, né, professor? Não. Então, vamos lá. É 2R vezes R sobre 2R mais R. Beleza, Davizinho, cara. R vezes R é R ao quadrado. É, 2R2. E 2R mais R é 3R. Isso. Você vai cortar um R de baixo com um R de cima. Cortei, cortei. O que sobrou? Sobrou 2R sobre 3. Perfeito, Davi. A resistência equivalente, então, galera, do circuito com essa chave aí fechada, com essa danada aqui fechada, meu amigo, passou a ser quanto? 2R sobre 3, professor. É. Vamos montar agora. Como é que vai ser a potência para esse cara aí? Vai ser assim, ó. Professor, a potência vai ser U ao quadrado sobre R, né? É. Beleza. Quanto vale U? U é U mesmo, pessoal. A tensão é constante, não muda. Então, é U mesmo, né, Davi? Isso, U mesmo, U ao quadrado. Beleza. Sobre a resistência equivalente que a gente acabou de achar agora, que não é mais só esse cara, né? Não. Agora é aquilo ali tudo, isso. 2R sobre 3. 2R sobre 3. Perfeito. Vamos só manipular um pouquinho esse negócio aí, só para melhorar um pouco. Repete a primeira, multiplique pelo inverso da segunda. Vai lá. U ao quadrado, vezes, aí aqui é 2R sobre 3, fica 3 sobre 2R. Isso. 3 sobre 2R. Ou seja, 3U, 2 sobre 2R. Perfeito. Davi, cara. Como é que eu finalizo esse negócio aí? Bom, agora eu quero calcular esse cara aqui, mas percebam ali nas opções que o X aparece em todas. Tá bom, professor? Eu preciso dar um jeito de substituir uma fórmula na outra, né? É. De forma que sobra aqui um valor com o X do lado. Isso. Vê se você consegue enxergar isso. Vê se você consegue enxergar como a gente pode manipular essa fórmula. Tem várias maneiras, tá? Se você enxergar aqui, U ao quadrado sobre R aparece nas duas, velho. E no lugar desse U ao quadrado sobre R, você bota o X. 3 meios de X, marca a letra C, acabou. Cara, mas não é todo mundo que tem essa visão, entendeu? Davi, cara. Como é que é o negócio? É, cara. Porque o X é isso aqui. U ao quadrado sobre R. Isso é X. Então, aonde aparecer isso aqui, eu coloco o X. E aonde aparece? Aparece aqui, ó. U ao quadrado sobre R. Então, eu tiro toda essa fração daqui e coloco no lugar dela o X. Aí fica 3 meios vezes X. Você marca a letra C. Mas não é todo mundo que tem essa visão, né? É, é, é. Só quem pratica bastante álgebra, né? E tal. E aí, como é que eu faço, então, para você não enxergar isso na hora da prova? Não se desespere, não. Não se desespere, não. Deixa eu botar as coisas aqui em preto, ó. Potência é igual a 3U ao quadrado sobre 2R. Tá legal? E o X é igual a U ao quadrado sobre R. Caso você não tenha enxergado isso que eu falei, você trabalha da seguinte maneira. Presta muita atenção. Esse U ao quadrado, pessoal, ele aparece nas duas. Não aparece, não? Aparece, professor. Então, isola ele. Faz o seguinte. Multiplique cruzado aqui, ó. 3U ao quadrado vezes 1 é 3U ao quadrado. Pot vezes 2R. Repete aqui. Potência vezes 2R. Agora, pega esse 3 que está multiplicando, passa ele para o outro lado. O quê? Dividindo. U ao quadrado é igual a potência. Vezes 2R. Tudo isso sobre 3. Isolei o U ao quadrado. Faz a mesma coisa do outro lado. Multiplique cruzado aqui, ó. Sem medo. U ao quadrado vezes 1U ao quadrado. Eita. U ao quadrado. X vezes R. X vezes R aqui, tá? Aí você vai ver o seguinte, cara. O U ao quadrado é X vezes R. Estou vendo, professor? E U ao quadrado é potência vezes 2R sobre 3. Meu cabarada, é só substituir aqui. É. Onde aparecer U ao quadrado, eu vou botar X vezes R. Entendi, professor. Assim é até mais tranquilo de ver, né? É um pouco. Essas duas equações são iguais, pessoal. Se U ao quadrado vale isso aqui, e ao mesmo tempo ele vale isso aqui, então essas duas equações, elas têm que ser o quê? Falar para mim. Iguais, né, professor? É. Se eu digo que U ao quadrado... Vamos supor que U seja 1. 1 ao quadrado é 1. 1 ao quadrado é 1. Eu boto 1 aqui e 1 aqui. 1 ao quadrado é 1, né, professor? Isso. Eu estou dizendo que 1 é igual a isso. E 1 é igual a isso, então essas duas equações são o quê? São iguais, né, Davi? São iguais. Está legal? Enfim, existem várias outras maneiras de fazer isso. Então, no lugar do U ao quadrado, cara, você bota XR. Então, tira esse cara daqui e bota aqui, olha. X vezes R é igual a potência vezes 2R sobre 3. Estou chegando aqui embaixo já. Vamos lá. Traz essa conta para cá. Olha aqui, aparece R dos dois lados. Não aparece dos dois lados? Corta, corta. Está multiplicando? Pode cortar sem medo. O que sobrou? X é igual a potência vezes 2 sobre 3. Potência vezes 2 sobre 3. Agora é só um ajuste aí. Você quer deixar a potência do lado de lá? Então, traz esse 3 para cá. Está legal? Traz ele para cá. Potência vezes 2 é igual a 3X. Então, a potência é igual a 3X, que já estava lá, e passo 2 para lá dividindo. 3X sobre 2. Está bom? Mas presta muita atenção. Ou seja, letra C. Mas presta muita atenção nisso, tá? Mesmo que você não tenha visto isso, tenha achado estranho o que eu falei inicialmente, isso faz você ganhar tempo, velho. É, né, Davi? Faz sim, cara. Você presta atenção. Olha para cá, olha para cá, velho. O X é U ao quadrado sobre R. É, né, Davi? E aqui eu tenho U ao quadrado sobre R. Então, não se assuste, não. Deixe o 3 meios do jeito que já estava antes. Não invente nada, só repete ele. E no lugar dessa razão aqui, você igual a X, porque o X é isso. E aí, marca a resposta certa de forma muito mais rápida, tá bom? Vê se você quer printar alguma coisa aí, anotar alguma coisa no seu rascunho. Tá legal? Pessoal, se você gostou desse vídeo, se você assistiu até agora, então acho que você gostou, né? Se isso aconteceu, cara, dá um like aí nesse vídeo, se inscreve no canal e me ajuda a divulgar o meu trabalho. Compartilha esse vídeo lá no seu cursinho, na sua escola, com aquele amigo que você acha que pode ajudar ele também. Não deixa de fazer o PDF que está aí embaixo. Até a próxima aula de Tópico 4. Um grande abraço. Tchau, tchau. 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 Tchau.